Música Fala galera, tudo bem? Maxine Games, recebeu vocês Mais um gameplay de Destiny 2 no beta E eu acabei de descobrir que minha personagem é uma mulher, uma arcana humana Eu não escolhi isso, veio no beta e eu estou falando que é o arcano bonitão Em todos os vídeos que eu já gravei, mas é a arcana bonitona que a gente está jogando Lembrando que aí no card do Youtube tem todos os vídeos de Destiny que a gente já gravou E não deixem de comentar o que vocês querem ver aqui no canal se vocês querem mais Destiny também Vamos lá, iniciando E hoje a gente vai fazer a missão cooperativa, o bináculo invertido Vamos clicando aqui, de 1 a 3 jogadores, a gente vai dando iniciar E hoje eu estou usando meu óculos de Daltônico para ver todo o gráfico e todas as cores desse game Que é muito show mesmo E eu já estou me surpreendendo com o planeta ali atrás Esperando os guardiões, então assim que ele achar 3 jogadores para jogar com a gente Eu volto com vocês Ae, já achou 3 guardiões, foi bem rápido Eu acabei de cortar praticamente e já estou começando de novo falando com vocês Vamos lá Seguindo com a nossa nave Entrando em dobra com muito estilo Chegaram meus parceiros Ae, chegamos no destino E, aonde que é? Não mostrou aonde que é, né? Não falou o planeta ali embaixo Ae, agora apareceu A cisterna Estamos aqui, o bináculo invertido Um aviso amistoso Estou detectando eventos sísmicos ao longo de toda a crosta do planeta Acredito que seja culpa da Legião Vermelha Caramba, tem um monte de bicho aqui já Jogando uma granada ali Lembrando que eu estou... Me enrolei e a mulher está falando Concordo Cuidado guardião Caramba, tem muita gente aqui Cadê os meus parceiros? Tá... Nossa, eles estão ali em cima, isolados Tem muito bicho Morre Morre Lembrando que eu estou jogando com o andarilho do báculo, né? Eu mudei no último vídeo Os robôs chatos aqui Tem um cara com escudo Eu cuido dele Oh caramba, escudo chato Consegui destruir, ele é um capitão, né? Meu parceiro me ajudou ali Trocando para pistola de fogo Usando dano de fogo em todo mundo Vou fazer uma proteção Aqui em cima E aí, cara, você não aguenta comigo Dando cobertura para os parceiros que estão lá embaixo Melhor é ficar aqui em cima, né? Tem umas bolas voadoras agora Um sentinela Servidor inflável, parece que é o nome dele Opa, meu parceiro morreu Ressuscitar Os dois morreram Nossa, a bola matou todo mundo aqui Oh, draga Tentei ressuscitar, ele já voltou Nossa, agora eu morri, né? Fui ajudar, morri Dando golpe corpo a corpo Eles não levam dano praticamente Tem dois sentinelas agora Eu estou chamando de sentinela, né? Melhor do que servidor inflável Vamos lá Morre, cara Um já foi Já foi Ele deu um estrago enorme na gente Tem mais nave vindo O poder recomendado dessa missão aqui é 200 Eu estou com 200 Mas não está funcionando muito bem E não para de vir, bicho O ponto da missão É ali para a esquerda Mas os parceiros estão aqui ainda Na verdade eu nem sei se era para estar, né? Não era nada Vamos lá, parceiro Vem Sei lá para onde que é Usando o fantasma É para lá mesmo Se eu não me engano Era para pegar as lanças, né? E ir para lá Não ficar matando um monte de bicho ali Que não vai parar de mim nunca O parceiro está vindo atrás de mim Tem um robô aqui Vamos lá Usando a super Não causou muito dano Aí O parceiro conseguiu derrubar o robôzão Acesse O Um fluxo Vamos lá O fantasma dele já está acessando isso daqui Mais um objetivo Continuem em frente Até lá agora Pulando nas ilhas Plutuantes Muito show Cuidado para não cair, né? Dá uma frição Tem um portal ali E só sobrou nós dois, né? Porque o outro ficou lá atrás Lindo no portal Não é um portal, na verdade De me jogar No outro ali Ah, olha Olha É uma cachoeira de leite de Vex Podemos parar Caramba Mais bicho vindo Grandão Trocando para a munição de fogo Nossa Alguém soltou um raio de força na gente Morri Cadê meu parceiro? Não sei se ele vai conseguir me ressuscitar Que o povo está rodeando ele ali Ele matou o cara Não matou ainda O cara gritou Eu pensei que ele tinha morrido Aê Tando proteção Matando o grandão Ele cismou com meu parceiro, né? Ele está atirando dele Sem parar E ele morreu Ele fez um escudo aqui E mesmo assim Ele morreu Aê Consegui ressuscitar Saindo de perto Senão eu que vou morrer agora Sai daí parceiro Olha a minha vida lá em cima Onde foi parar Morreu Vamos lá Parece que eu peguei munição Pesada Seguindo pra cá Aqui não tem bicho Ainda, né? Pelo menos Que não esteja um boss enorme lá na frente Tem aparecimento restrito aqui É estranho que eu olho pra aquela luz E penso Uau Que fantasmão Meu fantasma é piadista Além de tudo Cheguei aqui Tem que descer mais Tem um bicho esquisito ali dentro Se o meu outro parceiro estivesse aqui Seria muito bom O cara com o rifle Morto E aí, cara Meu parceiro está aqui em cima ainda Eu não aconselho a descer Tem muito bicho lá embaixo Centurião Sanguinário aquilo ali Elimine os Vex Acredito que as máquinas Vex da região Mantenham essa barreira Nossa, tem muitos Proteção Aê, parceiro Atirando em todo mundo Aê, matei alguns Meu parceiro está ali Eu vou me esconder aqui Que eu estou morrendo Meu buff acabou E um grandão Morto Meu parceiro morreu Ressuscita rápido O cara Aê O cara fez escudo aqui na minha frente Mas eu consegui ressuscitar o parceiro Sem morrer Pelo menos Eu quero pela munição pesada Aê Eu tenho poucos tiros Tem que economizar Morreu Tenho Seis balas E sete pentes ainda Até que dá pra usar De acordo com as conversas de rádio Eles querem construir mais armas Nossa Quem diria Meu parceiro morreu? Como? Acho que ele tropeçou aqui atrás Caiu Bateu a cabeça Ninguém atirou nele Proteção Vai lá parceiro Eu fico aqui Aí não dá pra mim te ajudar Cê sabe né Aê Medição pesada Matei Tinha um outro cara ali Parece Um cara com um rifle Ali atrás Não chegou até lá Minha arma não chega direito Vamos lá Descendo Minha super já carregou também Morre Aê Eu matei um Ele matou outro Então a gente tem que ir Descer Aê Morre Opa Uh Droga Sacanagem cara Não vale isso Caramba Trinta segundos pra reaparecer Segura aí parceiro Não caia junto Tá conseguindo matar o cara Acho que ele consegue me ressuscitar Fiquei na beiradinha ali Aê Valeu parceiro Tem uma nave passando ali na frente O parceiro tá com pressa Ele não para de correr Tá atirando na nave É nela mesmo Tem que destruir Ela tem vida Parece que ela deixou Bichos ali na frente Aê Granada Cachorros malucos aqui Tem uma cratera no chão Cadê a nave Super Pra tentar acertar né Vai atrás dele Aê Acho que você chegou a explodir Mas não foi atrás Da nave Quando a super explode Ela solta várias outras Pequenas Que perseguem os inimigos Por sinal Tá aqui no chão Em vez de subir É a munição pesada Ah o outro parceiro ali Chegou Até que enfim Ele percebeu que era pra andar Não ficar lá atrás Elimine Os oficiais De perfuração Vamos lá O parceiro tá indo pra esquerda Eu vou Pra direita Ou não né Tem muito bicho em volta dele Eu vou ter que ajudar Munição pesada Não chega longe né Rui isso Morreu Uma errada Caramba Aê Munição pesada De novo Pros grandões Aê Rui tiro Dali de cima Tem um cara com rifle Não é droga Granada Caramba Tem um cara com escudo aqui Buff Proteção Tira escudo cara Aê Tem um cara com uma vida gigante ali dentro E acabou a munição pesada Que beleza Não era errada Como sempre Morre cara Cadê o grandão Cadê o parceiro Tá tá ali Vamos lá Morre Só pra informar Eu detectei um sinal enorme de energia vex E o único jeito de chegar até ele é passando por aquelas brocas gigantes e ponturas Que legal Eu fiz um escudo Eu tô sem munição pesada agora Tira nada Tem um cara com escudo chato ali Mas pelo menos agora a gente tá em 3 Morre cara Você foi o mesmo que me derrubou aquela hora Tem dois aqui Tava na beiradinha de novo ali Cachorros Morre Tem um monte Meio mais inimigo Mais cachorro Morre Mais um Mais outro Caramba Tá todo mundo em cima de mim Não deu certo Aê Consegui ressuscitar Mais cara grandão aqui Tem um com escudo Granada nele Aê Destruí o escudo Morre Foi Conseguimos ligar aqui Vamos lá Eu acho que eu sou o único arcano Ou arcana Né Na verdade Desse time Eles são tankers Mas bom Formou um time bom Equilibrado Aê Um cara com arma de fogo aqui Incendiários E um cara com rifle lá em cima Dois Três Que beleza Nossa Ai Sobe pra cá Eu precisava de um rifle desse Eles atiram Super longe Super carregou mais uma vez Como sempre O parceiro vai na frente Ele tá com pressa O outro ficou lá atrás Desci Calma parceiro Rápido Antes que a gente morra esmagado Ou Eu vou ficar aqui O parceiro tá vivo ainda Tem bicho ainda Pra te apagar Morreram Será que a máquina mata eles também Opa Opa Ele se escondeu O bicho O bicho Ah Droga Nosso controle Não para de vibrar O parceiro tá lá na frente Eu tô tentando avançar Para de Parar Tem que correr O parceiro não espera não Granada Fica na frente Cadê o parceiro Perdi ele Nossa Ele tá lá embaixo Juntando-se aos aliados Ele vai me teleportar O parceiro foi longe Mas Tá aqui o pináculo Invertido Derrote a mente Modular É Agora é o boss Com atenção Cadê minha super Vai Aê Tessa vez Pelo menos eu acertei Não fez muita coisa nele Mas Eu acertei Eu tô com munição pesada Aqui de novo Tenho quatro tiros Só Mas já ajuda Aê Alguém morreu Nossa O parceiro caiu lá embaixo Tiro E Acabou minha munição Na mesma hora Que eu morri O parceiro me ressuscitou O cara tava aqui Na minha direita Trocando de arma Aquela lá já era a munição Morre bicho Tem bicho pra atrapalhar Ainda Como se o boss Não fosse forte O bastante É o tamanho disso Parceiro Cadê sua barricada Não viro nada Meu buff Tá carregando Também Tô sem granada Tô sem Tiro Se não O parceiro Tá sem barricada Também Acho que se não Ele já teria feito Outro parceiro Ali Tá parado Parece Que beleza Ótima hora De você ficar parado O boss Tá vindo pra cima Eu ia fazer o buff Em área Aqui o parceiro Vai morrer Pelo menos Ele vai servir Pra atrair Os tiros Pra ele Nossa O bicho abre Que a lente Tudo Ô droga Ai Vou me suicidar Droga Era pra pular Lá pra cima O etaro Tá sozinho Vai lá Me ressuscita Não Ele Eu Ele tá parado Você não percebeu Não adianta Sustar Morreu Que beleza Agora o outro parceiro Que tá parado Serve de tanker Morreu também Três segundos Mas enfim Chegamos ao final Perdemos só pro boss Graças ao outro parceiro Muito bom Dá pra continuar daqui Só que eu acho Que o outro parceiro Que tava jogando Saiu Agora vai complicar Cara Se mexe Pelo amor de Deus Literalmente Sem chance Eu matar ele sozinho O outro parceiro Tá parado Ali até agora Muito bom Ele vai morrer também E a gente vai perder De novo Mas enfim Graças ao parceiro Incompetente Que ficou aí Parado E o outro saiu Eu vou terminando O vídeo por aqui A gente chegou Até o fim da missão Mesmo assim É o boss final ali Se vocês quiserem Eu jogo de novo Com vocês E comentem aí O que vocês quiserem Ver do Destiny Se vocês querem mais PvP O que vocês querem Quando lançar Eu mostro também O mundo aberto aqui Do game E todas as missões Pra vocês Não deixe de deixar aí O seu gostei Se você gostou do vídeo E quer mais 10 dias do canal E de seguir Nas redes sociais Pra ficar por dentro De tudo o que acontece Por aqui Não deixe de se inscrever No canal E apertar o sininho Do botão Inscreva-se Pra receber todos os vídeos Que forem postados Também É isso aí galera Até a próxima E até a próxima